Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Senhor, vem e faça morada Em meu coração, como a letra da canção Me desfaz e me refaz Pois tua vontade é o melhor pra mim Vem cuidar de mim É o teu cuidado, pai, que me faz bem E me leva além do que eu posso imaginar É o teu amor, pai, que me sustém Mais vale um dia Em teus adeus que mil Em outro lugar Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois sou teu E tu és meu Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Vamos lavar a Deus comigo? Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Leva-me mais fundo do que já estive Sei oi, tua presença Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Santo Espírito Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Encendeia Encendeia És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Para avançar Ah És o meu alívio Ah Fui o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque Sempre esteve Aqui Nos piores momentos Dizendo que Nunca desiste De mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Um sonho Em ti O meu alívio É sim Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo És o meu alívio Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar És o meu alívio Tudo o que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Para avançar Ah És o meu alívio A você O ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Eu não sei Eu não sei Que eu tenho Eu não sei